Olá meninas, tudo bem? Olá meninos também. Gente, hoje é um vlogzinho de novamente sobre reeducação alimentar. Lógico, eu jaquei algumas vezes durante esses dias, é óbvio que eu jaquei, mas o importante é que você tem que manter a sua reeducação alimentar. E eu vim aqui para dar umas dicas super legais para você poder manter a sua reeducação alimentar mesmo quando você às vezes desliza. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, eu fiz uns pedidos na internet na Natué e veio aqui dentro dessa caixa bem embaladinho desses plásticos. É um plástico bolhonas porque olha o tamanho das bolhas. E aqui tá o valor de cada coisa que eu comprei que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sempre ter frutinhas dentro de casa. Primeira dica, porque toda vez que bater uma vontadezinha de comer um doce, você vai correr ao doce, mas você ter uma fruta bem visível na sua frente, você vai correr a recorrer à fruta. Segunda dica, compre coisinhas legais pelo site que nem eu falei para vocês. Um site bem legal da Natué. Veio dentro dessa caixinha, tudo bem embaladinho. Todos esses produtinhos enrolados por esse saquinho bolha, que é um saco bolhão. Olha só o tamanho. Então veio tudo bem protegido. Então vamos lá. Terceira dica, pessoal. Tenha, não reparem a bagunça, mas tenha uma gaveta de coisas integrais, de chá. E eu vou aproveitar para mostrar as coisas que eu comprei do... da Natué. Então vamos lá. Eu comprei, pessoal. Peraí só um minutinho. Então vamos lá. O que é que tem nessa minha gavetinha? Primeiro eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei pela internet, que foram essas aqui, que são uma proteína. Esse sabor aqui é de chocolate e sabor morango. Eu vou com falta de sabor baunilha, que eu ainda vou comprar de sabor baunilha. E é muito gostosa, gente. Que são muito, muito gostosas. E eu tomo antes de ir para a academia, para fazer um exercício físico. Eu não gosto de tomar café antes de ir para a academia. Então eu tomo uma garrafinha dessa e vou para a academia. Segunda coisa que eu comprei, que veio na caixinha da Natué que eu falei para vocês, foi... deixa eu tirar esses para cá, pessoal, que eu comprei no mercado. Só um minutinho. Sim, foram... foram... eram três, né? Só que um eu dei para minha irmã, que foram esses chá verde solúvel. É um produto solúvel à base de chá verde, enriquecido com vitaminas E e minerais. sabor abacaxi e hortelã. Você pode bater com gelo, que fica uma delícia. Ou colocar também rodela de abacaxi e complementar esse chá verde com couve, com abacaxi, com limão. Eu faço isso, pessoal. Você pode colocar qualquer coisa dele para dar uma incrementada. Eles são maravilhosos também. Segunda coisa que eu comprei na Natué... Ah, sim. Deixa eu falar o valor para vocês. O valor desse chá verde, que foram três unidades, saiu para mim, cada unidade, a R$54,00. Que é o valor mais ou menos que a gente paga... É... Não, desculpa. O valor das três unidades foi R$54,00, pessoal. Saiu super barato, super barato, né, gente? Saiu R$54,00 o valor das três unidades. Outra coisa que eu comprei também, que já está acabando, que eu coloquei até aqui em cima, foi o mel orgânico, da Formel. Gente, esse mel é maravilhoso. Ele é muito bom. Acabando já, porque eu uso ele bastante. Ele tira bastante a vontade de comer doce e é muito saudável, porque ele é orgânico, né? O valor dele, gente, foi... Foi R$15,90, o valor dele. Vamos lá. Outra coisa também bem legal que eu comprei foi esse Detox Complexo Nutritivo. Esse aqui, Detox, pessoal. Com o Complexo Nutritivo de Vegetais Verdes e Frutas, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, Cromo, Selênio e Zinco. Gente, é um suco vermelho, sabor Frutas Vermelhas. É muito gostosinho. Ele você pode tomar também puro com gelo, bater no liquidificador também fica bem gostoso. Ou você pode colocar, adicionar um morango, alguma outra fruta pra dar uma incrementada nele. Fica muito bom, muito show de bola. Outra coisa que eu comprei, gente, foi a pasta de noz. Ela custou R$11,90. Só que eu consegui também achar que próximo de R$14,90 eu comprei a de azeitona. Olha aí. E comprei, mais barato pelo site, a pasta de nozes, que também é muito gostosa. Ela é uma fonte de fibras porque ela é feita de biomassa de banana verde. Então ela é super saudável, não contém sal e é muito gostosinha. Eu tô comendo bastante com a crepioca, com o ponte de queijo fit. Então assim, tá valendo muito a pena mesmo comprar. E por último, foi a pasta de amendoim, que eu comprei, que também já está acabando e é muito, muito, muito gostosinha. E ela é com açúcar de coco, que é aquele açúcar natural. Então, gente, muito gostosinha. Não contém lactose. E eu usei bastante quando dava vontade de comer doce. Colocava por cima da crepioca. Eu gostei bastante dela. E o valor dela foi... R$10,90. Que vários sabores, gente. Vários sabores mesmo. Cacau e aveia, que é da Mais Vita. Esse tem um gostinho de chocolate, cheira de cacau e aveia. Aveia e mel, que também é muito gostosinha. Essa é maçã e canela, que também é muito boa. Essa aqui é nova, que é de orgulho, de banana e aveia. Eu nunca tinha comido dela, só tinha comido a de pêssego. E eu gostei bastante dessa de banana. Eu gosto muito de coisa de banana. E essa daqui é frutas vermelhas. Então é muito importante você sempre ter coisinhas rápidas em casa. Porque na hora que bate o desespero pra comer, você tem alguma coisa visível. Aqui, eu sempre comi muito dessa de orgulho e mel. E a de pêssego. A de pêssego aqui, ó, gente. Que era as mais de orgulho com pêssego. Que era as mais conhecidas, que eu conhecia. Só que agora eu conheço esses outros sabores. E eu tô louca pra experimentar, pra saber como é que elas são. Outra coisa, eu sempre deixo o chiclete sem açúcar guardado em casa. Por quê? Porque sempre eu tenho mania de estar mastigando, gente. Então eu coloco o chiclete na boca já por causa disso. Dicas, viu, pessoal? Gente, eu também comprei essas panquecas. O farelo de aveia, né? Que é a panqueca com farelo de aveia. Zero gorduras trans. Do doutor Dukan. Sinceramente, eu achei horrível. Mas eu preciso comer aveia. Então é uma forma também de comer aveia. Mas eu também tenho aveia aqui que eu uso com... Eu como mais com fruta, sinceramente. Mas vou usar até acabar. Não sei se volto a comprar. É muito importante também vocês terem, gente, farinha de chia. Eu comprei lá no Biomundo. Lá dentro do Shopping Boulevard aqui de Brasília. E comprei a farinha de chia. Etiquetei a vasilhinha. E o gengibre em pó. Olha só. Pra estar colocando em cima do alimento. Num suco. Então assim, é muito gostoso também. E eu prefiro que seja assim. Tá, pessoal? Esse aqui eu comprei pra comer com o patê de nozes e de azeitona. Mas eu não gostei desse aqui. Mesmo que fala que é um biscoitinho de tapioca crocante. Eu comprei no mundo verde. Não tem lactose. Não tem glúten. Não tem proteína do leite. Não tem adição de açúcar. Sem soja. E também não tem gordura trans. Mas parece uma coisa que você bota na boca e não tem gosto de nada. É horrível. Não gostei. Outra coisa que eu gosto muito. Eu já tinha até mostrado pra vocês em um dos vídeos da reeducação alimentar. São essas frutinhas secas aqui. Ó, gente. Da mãe terra. Muito gostosinho também. É muito interessante de ter. Olha só. Cacau remix. E esse aqui também é de frutas secas. Esse aqui é de tropicália. Frutas secas mais castanhas. Então esse aqui é bem legal de você ter dentro de casa. É muito útil sempre ter alguma coisinha guardada. Então eu falo sempre que essa é a minha gaveta. É a gaveta dos integrais. É a gaveta dos meus biscoitinhos. É a gaveta dos meus lanchinhos rápidos. Dos meus chás. É onde que eu coloco todas as minhas coisinhas aqui. Entendeu? Outra coisa bem legal também, pessoal. O que eu fiz foram os temperos. É... Eu montei meu tempereiro todos feitos assim. Eu não quero mais estar usando esses condimentos aqui. Que já estão bem pouquinhos aqui dentro do... Que é só o finalzinho mesmo do que restou dos últimos. Mas eu não quero mais condimentos industrializados. Então o que eu resolvi fazer? Comprei todos os tipos de... De temperos. Canela, granberry, canela em pau, blueberry. Aqui é orégano com limão. Aqui é farinha de linhaça. Aqui embaixo tem mais outra coisa também. Que é farinha de beterraba, salsa. Aqui são ervas finas. Noz moscada aqui. Aqui é um louro em pó. Pra estar temperando a comida. Cheiro verde, pimenta jamaica. Então assim, tudo que eu for temperar vou utilizar sempre condimentos. Desculpa, gente. Sempre temperinhos naturais. Pra estar fazendo a comida daqui de casa. Tanto minha quanto das crianças e do meu esposo. Eu quero assim, manter uma vida saudável mesmo. Uma vida mais light. Sem tantas gorduras. Sem tantos condimentos. E também tô utilizando, ó. O famoso óleo de coco. Viu, pessoal? Esse aqui foi R$35,00. Eu comprei lá também no Biomundo. Tá, gente? Outra dica legal também. Não reparem a bagunça da minha geladeira. É sempre ter água de coco em casa. É sempre ter também... Essas bebidinhas assim de soja. Vitamina de banana. Eu sempre tenho pra estar tomando. Elas são muito gostosinhas. A de banana e a de coco são ótimas. E de uva também é muito gostosa. Que são os sabores que eu gosto. Hoje também eu comprei, gente. Cadê ela? Hoje eu comprei também essa pastinha aqui da Paçoquita. Zero açúcar. Porque eu gosto muito dessas pastinhas de amendoim. Então eu vou testar essa aqui. Eu achei ela com preço bom também, de R$12,00. Vou testar. Falo pra vocês se eu gostei ou não. Então, meninas. Foi isso. Essas foram as dicas de hoje. Da reeducação alimentar. Então, assim, pessoal. Reeducação alimentar não é uma dieta que você vai fazer durante alguns dias. E vai desistir. Não. Você vai mudar a sua mente. Você vai mudar os seus hábitos. E começar a reeducar desde dentro da sua família. Desde dentro da sua casa. Não é somente uma mudança externa. Mas é interior também. Muda tudo, gente. Muda. Compra coisas mais saudáveis. Pra sempre você ter dentro de casa opções saudáveis. Pra você estar comendo. Tá bom, pessoal? Eu espero que ajude também vocês. Da mesma forma que está me ajudando. Todas essas dicas que me ajudou bastante. Eu espero que possa ajudar vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.